Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio aqui para fazer um mini vlog que é o primeiro vlog do canal e a gente está na escola da Letícia e vai acontecer a mostra literária, ela já fez uma apresentação, ela fez uma coreografia com a música da Aquarela e a gente vai mostrar um pouco para vocês. Música 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 Música